Possui algum segredo manter o anúncio no topo? Qual que é o grande segredo pra eu estar no topo, né? Existe um grande segredo, tipo assim, como que eu faço pra manter o meu anúncio constante, relevante? Tá, primeiro, eu acho que ele tem que ser muito bem trabalhado, tá? Então você tem que primeiro ver as bases dele, né? Descrição, foto, título, ficha técnica. Você não pode ter, por exemplo, comparado com o seu anúncio, um anúncio inferior e você pegar uma foto muito parecida, então a foto tem que ser muito bem trabalhada, foto, foto ambientada se precisar. É legal também a gente fazer algum investimento no anúncio pra que ele possa se posicionar bem, a gente ir ganhando mercado ali. Mas eu acho que bate muito nos pilares principais. Trazendo aquela pergunta da primeira aula, não dominar o mercado de todos os marketplace, eu saber aonde ir. Então eu vou atrás desses canais e vou trabalhar os anúncios em cima desses canais e olhar as variáveis principais. E também é importante olhar o quê? O preço, perante concorrência como que está, não só o preço do produto, o preço do frete. Então eu tenho que cuidar da minha curva A todos os dias praticamente. Olhar nos canais, ver como que elas estão, ver como que está o preço, ver como que está o preço de frete, ver como que está o preço de anúncio, como que estão os concorrentes. E ir inovando, ir mudando. Isso é importante. E quem vai dar esse feedback pra gente? Os próprios compradores. Eles que forem comprando, perguntando, interagindo com você em mensagem, WhatsApp, etc. Eles sempre vão falar e dar algum insight de como a gente pode melhorar os nossos anúncios, os nossos produtos. Boa! Lembrando que não existe uma receita de bolo pra todos, tá? Como o Felipe falou, a gente tem vários canais hoje e cada um deles tem um critério de relevância. O segredo é empilhar o maior número de relevâncias. Então você tem que empilhar a relevância. Vai devagar, a gente já falou de Meli, a gente já falou de B2W, a gente já falou de Magalu. Esse é o game. Esse é o jogo. Foca a tua energia. Tchau, tchau, tchau.